Vamos para Jaú, graças ao bom Deus a ajuda tem sido grande as famílias que perderam praticamente tudo com aquele temporal no domingo em Jaú não está fácil limpar, não será fácil essa semana sem dúvida alguma colocar em ordem os lares que foram invadidos pela água mas com o apoio, o apoio dos bons corações jaúenses sem dúvida alguma vai ficar mais fácil de encarar a empreita, vamos? aos poucos a perua da prefeitura vai ficando cheia a solidariedade da população de Jaú falou mais alto depois da forte chuva que desalojou famílias inteiras no bairro Chácara Flora a Secretaria de Assistência Social virou ponto de entrega para quem pode colaborar com o que tem as pessoas realmente estão se mobilizando e estão fazendo as doações a gente está mostrando para você aqui o material que vai ser destinado a essas famílias são várias famílias que estão necessitadas depois de terem suas casas atingidas pela forte chuva que caiu aqui em Jaú e aqui tem chegado de tudo, a gente percebe que tem vários cobertores, tem muita roupa de cama tem também calçados chegando, vários produtos de limpeza, materiais de limpeza já temos alguns sacos que estão fechados aqui, foram feitos kits com roupas, enfim, uma série de produtos, materiais esses produtos todos foram arrecadados com base num relatório que foi feito pela Secretaria de Assistência Social e esse relatório aqui consta, as principais, nesse relatório constam as principais necessidades desses moradores um relatório muito bem feito e minucioso até mesmo porque somente dessa forma, né secretária a gente está aqui com a Secretária de Assistência Social de Jaú somente dessa forma com esse controle que é possível fazer essas doações aqui tem chegado de tudo, então, né? Tem, nós estamos aqui, então, na Assistência Social hoje com uma logística melhor, né? Que ontem nós fomos em loco mesmo atender as famílias, nós ficamos lá vendo a necessidade de cada uma antes, de manhã foi a Assistência Social nossa fez este relatório, hoje está sendo o relatório melhor feito ainda para cada, a necessidade de cada família agora vai estar indo lá entregar esses kits, tá? mais duas assistências sociais nossas também vai ver qual é a prioridade para cada família que nós temos crianças Três casas da rua Orozimbo-Biscauxem foram destruídas pela chuva a força da água fez cômodos desabarem e levou embora tudo que os moradores tinham e eu estava aqui na cozinha aí a hora que estourou no meu quarto que eu vi a água vindo eu já virei para cá e vim correndo aí a única coisa que deu tempo de tirar foi o carro da garagem foi a única coisa, do resto não deu tempo de pegar mais nada A chuva do último fim de semana foi tão intensa que em meia hora choveu 65 milímetros o equivalente a quase 30% do que estava previsto para chover o mês todo a gente voltou ao bairro Chácara Flora hoje o cenário por aqui é mais tranquilo mas ainda é de bastante destruição como você percebe pelas imagens dá para perceber que está tudo fora do lugar ainda porque vai demorar um tempo para que esses imóveis possam ser colocados em ordem essas casas permanecem interditadas pela defesa civil porque ainda há um risco muito grande de um possível desabamento caso chova novamente porque a estrutura dessas casas está muito abalada o solo continua bastante úmido por esse motivo, por uma recomendação da defesa civil o sinal aqui no bairro ainda é de alerta as pessoas que querem o ressarcimento de danos aliás, que tem que exigir o ressarcimento de danos elas vão no protocolo da prefeitura fazem um requerimento solicitando as perdas a situação que elas passaram e ao mesmo tempo já envia para a defesa civil onde a gente faz junto a um CPO que vai para a coordenadoria estadual de defesa civil toda a documentação necessária caracterizando e tipificando a ocorrência para que ela possa ter subsídio jurídico para pleitear as suas necessidades